Aí, aumenta o paredão nessa porra aí que o DJ Magro tá tocando, mano Eu passo, elas ficam instigadas, eu passo, elas ficam excitadas Não pode me ver passando na rua, me olha como uma cara de safada Ô mulher não me leva mal, mas isso aí não é normal Porque tu não tá de olho no meu corpo, vira, tu tá de olho no meu pau Ô mulher não me leva mal, ô mulher não me leva mal Tu não tá de olho no meu corpo, vira, tu tá de olho no meu pau Ô mulher não me leva mal, ô mulher não me leva mal Tu não tá de olho no meu corpo, vira, tu tá de olho no meu pau Quem não fode suapa, quem não fode suapa Piraca na boca, elas falam que não machuca Já pode vir me mamando, já pode vir me mamando Eu passo, elas ficam instigadas, eu passo, ela fica excitada Não pode me ver passando na rua, me olha como uma cara de safada A mulher não me leva mal, mas isso aí não é normal Porque tu não tá de olho no meu corpo, tu tá de olho no meu pau A mulher não me leva mal, a mulher não me leva mal Quem não tá de olho no meu corpo, tu tá de olho no meu pau A mulher não me leva mal, a mulher não me leva mal Tu não tá de olho no meu pau, quem não fode suapa, quem não fode suapa Piraca na boca, elas falam que não machuca Quem não fode suapa, quem não fode suapa Piraca na boca, elas falam que não machuca Quem não fode suapa, quem não fode suapa Piraca na boca, elas falam que não machuca Já pode vir me mamando Já pode vir, já pode vir, já pode vir me mamando Esse é o meu barulho DJ Magro porra